Secretária, oficialmente, falando pela primeira vez como secretária, agora da segunda gestão, qual a importância de assumir mais essa tarefa junto ao município? A importância é simplesmente mais que para vocês, porque essa secretaria vai ser mais que para vocês, e o governo fala muito mais, porque o prefeito se preocupa com a educação, se preocupa com a gente, o que ele faz aqui, nós só temos a agradecer, agradecer a vocês, agradecer esse momento tão especial que o secretário Léo Barata já fez conosco, fazendo esse momento tão padrão de estar revelando algumas ideias e alguns planos de trabalho que nós estamos criando para dois militares, aqui nós vamos agradecer a todos. Obrigado.